Hello my dear, how's it going? Tudo bem? Beleza? Hoje eu vou mostrar pra você a regra geral da pronúncia do ED. Então a gente tem a primeira pronúncia que é da panela de pressão, né? Panela de pressão PK, ED tem som de T. Porque verbos terminados em T ou D, o ED tem som de ED, que não é nem um E nem um I, é o meio termo aí, right? Então se não tiver nem na regra 1 nem na regra 2, você vai pronunciar o ED, tira o E e deixa só o D no final. Então o ED vai ter som de D, ok? Eu vou apresentar alguns verbos pra você, mas daqui pra frente é observar como que essa pronúncia acontece nos materiais com os quais você tem contato. Vídeo, música, filme, seriado, enfim, ok? Então vamos lá, ó. Live, que é o verbo viver, né? Morar, é lived. Ó, lived, é como se não tivesse o E. Terminou o V, junta um D ali, ok? Então, lived, stay, que é ficar, permanecer, fica stayed, stayed. Organize, olha lá, organize. Você vai, depois do Z você bota um D, então fica organized, organized. Learn, que é o verbo aprender, né? Learn, depois do N, tira o E e fica D, junta o N com o D, fica learned, ok? I learned. E change, então o change fica changed, changed. Eu sei que na regra do fonema, se o som vibra, né? Se o som final vibra, você vai pronunciar de um jeito, se não vibra, você vai pronunciar do outro. Mas esse foi o jeito que eu aprendi. E como eu aprendi e não esqueci mais, eu achei muito mais fácil aprender dessa maneira, do que ficar colocando a mão na garganta pra ver se o som vibra, se não vibra, se é T, se é D, se é ID, ficar decorando aquele bando, todas as letras do alfabeto, né? Eu resolvi compartilhar isso com você, porque é assim que eu compartilho com os meus alunos também, do inglês na rota da fluência, do meu curso online. Se funcionou pra mim, vai funcionar pra você, right? Então é isso, não tá na regra da panela de pressão, nem na regra do T e do D, pronuncia D sem medo, sem o E, né? Tira o E dali, bota o D grudadinho no último som, que vai dar certo e você vai pronunciar igualzinho nativo, vai dar um up aí na sua pronúncia, na sua fluência também, ok? Bom, se você gostou, dá um like, compartilhe, deixa o seu comentário e continue me acompanhando nas outras mídias, YouTube, Instagram, Facebook. E por favor, né? Todo vídeo a teacher tem que falar pra você, dá um pulinho lá no site, rotadafluencia.com, que tem mais coisa legal, mais dica legal pra você lá, ok? Well, that's all for today. See you soon for another tip. Bye-bye!